Oi Cláudia, deixa eu falar que na hora que um dos nossos pais, uma das músicas que eu mais cantei, né, quando eu fazia aula de campo, estudava música que a gente estudou, e na hora que eu vi você cantando essa música, eu já, meu coração, meu Deus, camarada, eu falei assim, senhora, eu ouvi mais um pouquinho, ela falou assim, é a música da minha vida, não posso, eu tenho que ir lá e vir, assistir, porque eu já me identifiquei.